oi oi meus amores tudo bem com vocês comigo vai tudo bem graças a deus espero que com vocês também tá tudo bem por aí hoje eu vim trazer um vídeo também que eu nunca trouxe aqui no canal e o vídeo de acabados dos acabados e eu tava mexendo nas minhas coisas fazendo uma limpeza vi que tinha muito produto a embalagem vazia e eu não tinha jogado fora não sei o porquê e eu resolvi juntar tudo e gravar logo esse vídeo para eu poder jogar tudo fora então eu vim falar desses produtos e o que eu achei deles se eu gostei se eu compraria de novo se eu não compraria tá bom eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e bora lá para o vídeo não ficar muito longo o primeiro produto que eu vim mostrar para vocês é shampoo vamos pela ordem né a gente não confundir a cachola é o shampoo que eu tenho aqui é este brilho extremo eu acho que eu já usei uns três frascos desse shampoo gosto demais dele muito mesmo é e transparente então ele tem aqui ele limpa muito limpa muito bem o fio eu sinto que ele faz uma limpeza muito boa e eu gosto de comprar ele eu não uso anti resíduos então eu meio que substituo como ele é transparente e os shampoos transparente tem assim essa qualidade de limpar bem então eu uso ele tava usando ele uma vez por semana nas outras lavagens eu usava outro tipo de shampoo mais cremoso então eu compraria com certeza novamente eu sempre compro dele ele é muito bom eu indico esse shampoo shampoo foi isso tem outros shampoos que eu estou usando mas não acabou ainda na frente a gente vem falar sobre eles agora eu vou falar sobre condicionador eu usei esse condicionador aqui gente há muito tempo atrás assim ele tava na minha transição e ele tava a embalagem tava por aqui e eu resolvi falar sobre esse produto eu usei o shampoo shampoo já joguei fora e aqui tava o condicionador ele é da novex pronto de bambu crescimento e força o shampoo limpava tudo bem tudo beleza no condicionador gente é confesso que me desapontou um pouquinho porque ele não eu gosto daqueles condicionador que dá aquele efeito o cabelo desmaia que o cabelo fica molinho e esse shampoo muito ele não fazia isso a respeito do crescimento eu não notei muita diferença não na época eu usava outros produtos também que ajudavam no crescimento então eu não posso dizer que este produto fez meu cabelo crescer então pra mim esse produto passou pela minha vida não fez diferença nenhuma então eu não compraria ele novamente um outro condicionador que eu quero mostrar pra vocês que eu amei gente amei demais eu devo ter falado dele alguma vez aqui no canal eu compraria com certeza ele novamente é este aqui óleo extraordinário da Eusev condicionador nutrição intensa gente esse condicionador é maravilhoso ele tem aquele efeito que eu falo pra vocês que desmaia o cabelo desmaia com ele fica muito macio sem contar que ele era liberado ele é liberado para low pool eu não sei se para no e eu sei que ele é maravilhoso muitas meninas usam ele também como creme para pentear na finalização e eu usei uma vez só e para finalizar eu não gostei porque ele vem tipo com os brilhozinhos e eu lembro que na minha mão ficou bem brilhosa e o cabelo também ficava meio brilhoso sabe então eu não gostei para finalizar mas como condicionador ele é perfeito e eu compraria com certeza novamente um outro condicionador que eu quero mostrar para vocês é o stop queda da Garni Fructis gente eu recebi indicação deste produto porque ele é liberado para no e low pool obviamente sepa no e low pool também pode ser usado e quando eu fui falar dele eu me interessei demais porque os produtos da Garni são fortificantes então olha aqui ele é condicionador creme fortificante ele é bem grossinho e eu ouvi dizer que as meninas usam ele para fazer co-wash elas usam no couro cabeludo e exatamente por ser um tecido com cafeína ele estimula o crescimento tá e aqui fala também que reduz a queda devido a quebra fortifica cada fio da raiz até a ponta eu já vi muitas meninas recomendarem ele falarem que ele é maravilhoso e assim se ele for usado para esse fim de lavar como eu não fiz a rotina no eu meio que não aproveitei esse condicionador então como ele é usado na raiz ele pode ser usado para lavar eu não achei que ele é aquele condicionador também que desmaia o cabelo ele não hidrata tanto não deixa o cabelo tão macio sabe aquele condicionador que você passa e ele deixa o cabelo tão molinho que você já vai desembaraçando ele só de passar os dedos já vai desembaraçando ele não tinha esse efeito então eu acho que para lavar como co-wash igual as meninas usam talvez ele sirva assim e ele tem cafeína então estimula o crescimento e tal mas eu só usei ele como condicionador mesmo então nas pontas eu usava então eu acho que não ele não funcionou e outras meninas também usam ele como finalizador para pentear e por ele ser grossinho e eu confesso que eu não tive coragem de usar porque o cheirinho dele não é muito lá agradável eu confesso que eu fiquei um pouquinho incomodada com o cheirinho dele eu compraria de novo? como se eu fosse fazer co-wash no pool não eu acho que eu não compraria o outro condicionador creme que eu vou mostrar para vocês que acabou já faz um tempinho 3-Minute Miracle Moist da Alce gente este produto sem palavras eu compraria de novo? é óbvio que eu compraria eu só não compro ele mais porque o preço não é assim sabe ultimamente não está muito no meu orçamento eu sou uma blogueira pobre que marre, marre, marre de skin não tenho dinheiro esse produto é maravilhoso gente o cheiro o cheiro desse produto é o melhor cheiro de produtos de cabelo é o melhor produto mais cheiroso cheiro mais gostoso que eu já senti na minha vida ele é maravilhoso o cabelo não preciso nem falar o que ele faz no cabelo né porque ó é 3 minutos milagrosos então o nome aí já diz tudo né meu cabelo simplesmente amava este produto eu usava ele na minha etapa de cronograma sabe aquele dia corrido? que não dá tempo de você deixar 20, 30 minutos a máscara? pois eu usava ele na fase de hidratação e realmente funcionava ele super hidrata o cabelo eu amo este produto e se eu puder eu vou comprar ele novamente com certeza com certeza bom agora de máscara tem essa máscara aqui da 3CM Spirit Remedy reconstrutor de pontas duplas creme de tratamento é cheirinho gostoso bom cheirinho bom eu usei ela na minha fase de reconstrução mas na verdade eu não posso dizer se ele reduziu pontas duplas não tenho pontas duplas né nosso cabelo cachado costumamos ter nós então eu não posso dizer se ele reconstrói as pontas duplas mesmo mas eu usei como reconstrução usei com queratina líquida e super funcionava junto com o ingrediente de reconstrução muito bom não sei se eu comprei ele novamente porque eu estou a fim de testar outros produtos mas caso eu fique na dúvida Zeyapu sabe que a gente tem a mania de às vezes comprar aqueles produtos que a gente já conhece o efeito né então se um dia eu for no mercado e não quiser arriscar em outro produto eu ficar na dúvida eu levo ele sim porque eu já experimentei e o resultado era legal era bacana então eu compraria assim se eu não fosse comprar outro né outra máscara que essa também assim como o Alce é aquela máscara tipo essa máscara gente é incrível é a Silicon Mix Bambu eu já usei ela duas vezes essa máscara gente ela não é liberada se eu não me engano acho que ela tem silicone outro produto que tem um cheiro incrível maravilhoso ganha só pelo cheiro e o efeito que ela deu no meu cabelo é maravilhoso como eu falei para vocês eu já usei ela na época que eu usava o cabelo feito chapinha liso e eu já amava e usei ela novamente na minha transição e peguei um pouquinho do cabelo natural com ela e ela simplesmente é maravilhosa dispensa comentários se eu compraria de novo com certeza com certeza eu compraria de novo maravilhosa super recomendo se você tiver condições de comprar essa máscara compre que você vai gostar agora creme para pentear eu confesso para vocês que eu tenho um tanto um tantinho bom de creme para pentear porque a gente nunca resiste né você vai lá e compra um depois vê o outro compra outro aí uma blogueira indica o outro você vai lá e compra aí a amiga indica aquele outro você vai lá e compra quando você vê se tem dez creme para pentear então tá tudo ali pela metade né ou desacabando mas eu tenho dois aqui que já acabaram então eu vou vim falar para vocês o primeiro é o seda que era a força química para pentear ativador de cachos com óleo de argã geratina gente esse produto não é liberado mas ele é perfeito eu compraria de novo? eu compraria de novo ele é incrível cheiro muito gostoso ele é aquele produto que você passa no cabelo finaliza seu cabelo amanhã o cheiro está ali ainda você toca no cabelo você sente o cheiro da mão ele é maravilhoso sabe eu gostei demais se eu não for seguir a rotina esse produto é um produto que eu vou comprar se eu não estiver seguindo a rotina no pool porque o efeito que ele dá no meu cabelo eu gosto demais ele me dá day afters maravilhosos e eu gosto demais desse produto gente sinceramente eu gosto e recomendo tá eu gosto dele mais do que o seda cálcio com cortado aquele verdinho então gosto demais o outro creme para pentear que já acabou e este indico recomendo e compro de novo seda hidratação anti noz raiz de amoreiras e fusão de olhos ele tem um cheirinho agradável sabe docinho flores no jardim bonito e ele é muito gostoso e reduziu o noz eu acho que não eu acho que esse negócio de reduzir quando a linha fala assim vem a descrição eu acho que é porque você tem que usar a linha inteira sabe shampoo condicionador creme de tratamento no geral fazer o tratamento mas o efeito que ele também deixava no meu cabelo a definição que ele deixava nos meus carros era incrível e ele é liberado para low pool se eu não me engano acho que não sei se planou mas ele era muito bom então é assim a gente tem aqueles preferidos liberados e os não liberados se a gente estiver seguindo a rotina a gente compra os não liberados senão a gente compra os liberados e assim vai então super recomendo esses dois super recomendo e por último não menos importante que acabou e eu estava vendo a embalagem aqui que é o óleo extraordinário da Elceve gente sem palavras para este óleo este óleo é incrível quem usou sabe do que eu estou falando sabe que ele é maravilhoso eu compraria de novo sim tem o resenha dele lá no blog acho que desses produtos tem o resenha do Silicon Mix tem o resenha do Alce eu tenho resenha este aqui eu tenho resenha do óleo tá dá um pulinho lá no blog fuça lá digita lá na pesquisa o nome se você quer saber e que vai encontrar lá com facilidade então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dos meus produtos acabados me diga aqui nos comentários se algum desses que eu mostrei vocês já usaram vocês já usaram o que vocês acharam dele me dê um like se você gostou desse vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrita tá para receber todas as novidades em primeira mão me siga nas redes sociais lá no instagram snapchat twitter fanpage nós temos tudo isso eu vou deixar tudo aqui embaixo os links tá para você me achar com facilidade é no meu facebook pessoal eu estou adicionando todas as cacheadas e sempre alguma venha no bate-papo eu converso com todo mundo tá gente estou aqui para ajudar vocês tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um big beijo na bochecha do tamanho do universo fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau 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 tchau